E ontem acordamos com a notícia bombástica de que uma certa organização criminosa estaria planejando dar fim à vida do senador Sérgio Moro e de mais outras pessoas também. Eu dei uma olhada geral no que aconteceu e trago para vocês nesse vídeo tanto detalhes sobre esse plano quanto a repercussão da nossa maravilhosa velha mídia mas que pegou um pano gigantesco para passar e fingir que nada estava acontecendo e pior, eles ainda culpam a oposição por essa história toda. E se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap porque infelizmente o meu canal continua bloqueado na democracia brasileira e só consegue assistir meu vídeo. Quem está morando fora do Brasil usa a VPN ou consegue o link do vídeo através da recomendação do YouTube ou de vocês compartilhando. Por isso que eu conto com a ajuda de vocês. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, vamos analisar pormenorizadamente essa história de plano para acabar com a vida do senador. Isso não é uma ameaça às instituições, à democracia? Começando aqui pela manchete do UOL. PF faz ação contra plano do PCC, casualmente assim, é o PCC. Eu não vou postar aqui o print da matéria do diálogos cabulosos lá da Veja porque na democracinha está proibido falar sobre esse assunto. Mas teve uma matéria na Veja falando sobre diálogos cabulosos e era com relação ao PCC. Então eles tinham um plano para dar fim à vida do Moro e de agentes públicos. Aqui na folha tem um pouquinho mais completa a história. O plano contra Moro tinha bunker com cativeiro ou estoque de armas, diz Dino. Polícia Federal faz ação contra o PCC após descobrir o plano para atacar autoridades. O Moro era só uma dessas autoridades. O plano da facção veio à tona nesta quarta, depois que a Polícia Federal deflagrou uma operação para cumprir 24 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva e 4 de prisão temporária contra os suspeitos. Ao menos 9 pessoas foram presas. E nesta terça-feira, é bom a gente fazer a cronologia do tempo enquanto for permitido também, né? Nesta terça, Lula e Moro voltaram a trocar farpas devido à Operação Lava Jato. O Lula relembrou que no período em que esteve preso, costumava falar para procuradores que iam visitá-lo que iria ferrar com o Moro, mas ele usou palavrão. O senador respondeu no mesmo dia e disse que o presidente quer se vingar do povo brasileiro. O fato é que num dia sai o vídeo do Lula dando entrevista para a TV Brasil 247, TV Brasil 247, que também teve ali o seu nome nas investigações da Lava Jato, por talvez, quem sabe, supostamente receber dinheiros aí em negociações, excusas, né? Toda essa história. E essa investigação, ela não começou porque o Flávio Dino era maravilhoso e resolveu investigar, não. O que aconteceu é que o Moro ficou sabendo, de alguma forma, ele deve ter lá ainda, né? Seus contatos, avisou para o Pacheco e aí começou a ser tomadas as providências. Isso partiu do próprio Moro e aí eles tiveram que dar continuidade. Olha só isso daqui, a cifra, a cifra. O PCC investiu 3 milhões em plano para acabar com a vida do Moro. Vai ser investigado? Vai chegar na origem? Mentores intelectuais, não é assim que eles estão falando com relação ao 8 de janeiro, né? Os mentores intelectuais, os financiadores, etc. Esse pessoal todo também será preso? É interessante, né? E o outro nome que apareceu aí é de um promotor de justiça de São Paulo que também estava na lista das vítimas. Inclusive, eles tinham um plano B que era pegar a filha do Moro. Eu nem consigo imaginar o horror que a família do Moro está passando com toda essa situação. Então, vamos continuar aqui na matéria do Terra Brasil falando sobre o promotor de justiça. Segundo a Polícia Federal, Lincoln Gakia, de 56 anos, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo, era um dos alvos dos criminosos. O outro era o ex-juiz, agora senador Sérgio Moro. Nome forte do Ministério Público de São Paulo no combate ao crime organizado, o GAECO atua em presidente prudente no interior paulista e foi, esse detalhe é importante, ele foi responsável pelo pedido de transferência do Marcola, que é o líder dessa organização criminosa, para um presídio federal em Brasília no final de 2018. O que acontece? Eles ficam revoltados porque quando tem essa transferência para um presídio federal, eles não têm mais muitas regalias, como visita íntima e tudo isso, e não tem como a gente não lembrar do que está acontecendo no Rio Grande do Norte, onde organizações criminosas estão promovendo verdadeiros atentados terroristas contra a população há vários dias, pedindo a volta de visitas íntimas, pedindo televisão na cela, e o ministro da justiça foi até lá e disse que irá aumentar o aporte financeiro para o sistema prisional. Pois é, e essa notícia, ela é tão grave, tão perturbadora, que até a mídia internacional deu destaque, quem traz é o Ivan Kleber, ó, repercute internacionalmente a operação da polícia brasileira contra o plano de acabar com a vida do senador Sérgio Moro. E aí, ali tem vários prints, se eu trago só o do ABC News, polícia brasileira frustra a conspiração de quadrilha contra juiz da Lava Jato, o Moro. A polícia federal invadiu locais em vários estados para reprimir uma quadrilha acusada de planejar toda essa coisa horrorosa aí, com funcionários públicos, incluindo o ex-juiz que presidiu o maior caso de corrupção do Brasil. Isso existiu, tá? O maior caso de corrupção do Brasil foi o Mensalão e envolvia o partido do PT. Eles não vão conseguir apagar isso do passado, isso aqui não é fake news, teve sim. E aí que começam as tretas, né, meus amigos? Porque Jair Bolsonaro, claro, fez o seguinte post. Em 2002, Celso Daniel, que é um caso estranhíssimo também. Quem não sabe sobre esse caso, dá uma lida aí, porque foi um tanto de gente próxima do Celso Daniel que foi para a terra do pé junto, que é uma investigação esquisitíssima que até hoje ninguém ficou satisfeito com a resposta. Em 2018, Jair Bolsonaro. E agora, Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O poder absoluto, a qualquer preço, sempre foi objetivo da esquerda. Nossa solidariedade a Sérgio Moro, Lincoln Gaia, Gaquia e familiares. A CPMI assombra os inimigos da democracia. CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, que Rodrigo Pacheco, inclusive, parece que marcou a sessão lá para 10 a 15 de abril. Uma coisa assim, vai sair na primeira quinzena de abril. Mas voltando aqui para o caso do Moro. Como é que a mídia noticia? São matérias sensacionais, a passada de pana é algo assim que é ridículo, é muito ridículo. O que acontece é que não tem como dissociar uma coisa da outra. Num dia aparece o vídeo do Lula dizendo que vai ferrar com a vida do Moro, que enquanto ele estava na prisão, ele pensava que tudo só estaria bem quando ele ferrasse com a vida do Moro. E no outro dia tem essa operação. Por enquanto, a gente ainda pode fazer a linha do tempo, né? Vem Sakamoto, blogueiro oficial do PT, reclamando do timing. O problema não foi o que o Lula disse. Imagina o Bolsonaro dando uma declaração daquela. O problema foi o timing. O problema é o timing. O timing da frase foi infeliz de Lula sobre o Moro esquenta teorias da conspiração. É tudo teoria da conspiração. Engraçado que assim começa como teoria da conspiração. Passa uns meses e a gente vê a coisa materializada. Matheus Leitão foi além. O Matheus Leitão colocou a culpa do que o Lula falou no Bolsonaro. Presta atenção no contorcionismo. O grave erro que aproxima Lula de Bolsonaro. O presidente Lula cometeu mais uma vez um grande erro. Um grande erro. Imagina se fosse o Bolsonaro o que eles iam estar falando. De se comportar de forma parecida com o Jair Bolsonaro. Então o problema do que o Lula disse é porque ele se comportou parecido com o Jair Bolsonaro. Na entrevista essa que eu mencionei pra vocês lá no site 247. A frase exata é esta. De vez em quando um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar. Entravam três ou quatro procuradores e perguntavam. Está tudo bem? Eu falava. Não está tudo bem. Só vai estar tudo bem quando eu ferrar esse moro. Vocês cortam a palavra ferrar aí. Ruim. Muito ruim. E aí ele explica por quê. Lula tem que manter o sentimento de esperança ligado a ele. Se afastando dessa retórica estúpida e agressiva do bolsonarismo. Que usa o ódio como ferramenta de comunicação e más. Então o exemplo do Jair Bolsonaro. Na cabeça do Matheus Leitão. Influenciou o Lula a sentir ódio. Então o Lula também tem discurso de ódio agora? É isso? E a culpa é do Bolsonaro? Ah tá bom. Blog do Noblá. Sempre excelente. Esse plano do PCC contra a autoridade só comprova a falência das políticas de segurança. São criminosos que a direita criou ao lotar presídios. Então na cabecinha num fantástico metaverso de blá blá. O problema é que a direita quer que os criminosos fiquem na cadeia e não apoia a política de desencarceramento. Porque a cadeia ela existe justamente para separar o criminoso. Da sociedade para ele não cometer outro crime. E detalhe. Durante o governo Bolsonaro a gente viu uma queda nos índices de criminalidade. E que agora magicamente. Magicamente. Está acontecendo todo esse caos no Brasil. Começando pelo Rio Grande do Norte. E agora esse plano aí para acabar com a vida do senador. E nós estamos a recém no terceiro mês do mandato. Nem completou 60, 100 dias. E já está esse horror todo. E claro não podia faltar Felipe Neto passando um lençol. Não é nenhum pano. Olha só. A ideia de que Lula falou essa semana. Só vou ficar bem quando ferrar o Moro. É falsa. É falso. O Lula não disse aquilo que ele disse no vídeo. As manchetes de extrema direita mentem. Lula disse que era isso que ele sentia quando estava preso. Não. Ele falou que quando ele estava preso. As coisas só iam ficar bem quando ele ferrar o Moro. O que é bem diferente. Falta ali uma interpretação de texto também. Ele diz isso sobre o passado. Não mais sobre o presente. Não, não, não. Ele fala sobre um episódio no passado. Mas ele diz que ele só vai ficar bem quando ele ferrar o Moro. Foi isso que ele disse. E aí ele posta um print aqui. De um post do Brasil sem medo. Dizendo que é mentira que o Lula disse o que ele disse. E para piorar a história toda. Vem a Glaise Hoffman debochar. Ela pega e faz um retweet da Socialista Morena. Essa Sinara é a dona do Socialista Morena. Nem sei se existe mais. E aí está dizendo aqui que ontem Sérgio Moro disse. Que as frases de Lula sobre o que pensava dele durante a sua prisão injusta. Poderiam causar ataques à sua família. Hoje o governo Lula desbaratou a quadrilha que tinha Moro como alvo. Ou seja, protegeu o maior inimigo. Não, não foi isso. Já expliquei para vocês. Foi o Moro que fez a denúncia para o Pacheco. E a Polícia Federal, ela não deveria pelo menos ser do PT. Então não foi o governo, não foi o PT. Foi a Polícia Federal através de uma denúncia do Sérgio Moro. E olha só o que a Glaise Hoffman diz. Juiz parcial que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava Jato. A Lava Jato não foi para prender corrupto e investigar corrupto. Foi para alimentar o ódio. Tem aula de civilidade e democracia com o governo Lula. Tá bom. A gente finge que acredita. E para fechar aqui, vamos falar um pouquinho sobre economia. Saiu essa notícia ontem na Folha de São Paulo. Que o governo está projetando um déficit fiscal de 107,6 bilhões para este ano. Menor que previsto no orçamento. O rombo é menor do que os 228. Ah, então é maravilhoso. Se é menor do que... Só 100 bi? Só 100 bi de déficit? Mas aí a gente precisa vir aqui e lembrar o passado. O que aconteceu no último ano do governo Bolsonaro? Após oito anos, no vermelho, contas do governo tem superávit de 54 bilhões em 2022. Diz tesouro. E aí eu fico só imaginando na minha cabecinha aquela galerinha da Faria Lima. Que fez o L, direita radical. Bolsonaro fala palavrão. Ah, o Bolsonaro fala palavrão. Eu não vou votar no Bolsonaro. E aí ganha de presente um presidente que além de falar palavrão também, como está lá no vídeo. Ainda tem déficit nas contas. Acontecem coisas horríveis no Rio Grande do Norte. E esse plano agora para acabar casualmente. Casualmente um plano para acabar com a vida da pessoa que o presidente falou no dia anterior que queria ferrar. Pois é, o Brasil realmente não é para amadores, né meus amigos? E aqui no final do vídeo eu quero te fazer um convite. Como eu falei no início, as minhas redes sociais e o meu canal no YouTube continuam bloqueados no Brasil por uma ordem da democracia alexandrina. Então, se você gosta do meu trabalho e quer ter acesso a conteúdos exclusivos, eu te convido a fazer parte do Clube Marisa. Por lá você tem acesso aos vídeos censurados no YouTube, assuntos que a plataforma não gosta muito e também análises de vários livros. A partir de apenas R$ 9,90 por mês, você já faz parte e me ajuda a continuar com esse trabalho aqui na internet. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.